Você sabe me dizer como surgem as lendas? Quando elas são contadas, pode até parecer que elas sempre foram de um único jeito, com os detalhes certos para dar medo. Só que muitas pessoas se esquecem, é que as lendas, muitas vezes, começaram com relatos de acontecimentos. Alguém presenciou uma história e essa história foi passada para frente, ganhou novos detalhes, novas camadas, até que se transformou em um conto duvidoso, que quase ninguém acredita, mas que todo mundo tem medo. Não se sabe exatamente o momento no tempo em que Tereza Bicuda nasceu. Muito provavelmente, a história dela se passa no século XVIII, ou no século XIX, uma época em que ainda existiam escravos em fazendas aqui no Brasil. E como eu sei disso? Basta ligar os pontos. O pai dela, Lourenço Bicudo, foi uma dessas pessoas condenadas ao trabalho forçado. Muito se diz que Tereza recebeu o nome Bicuda por conta de seus lábios grossos, que se destacavam em relação às outras pessoas. Até que poderia ser. Mas não é bem assim. Basta pegar como referência o nome do pai dela para saber que as coisas são diferentes. Acontece que Lourenço era escravo de um homem que também tinha Bicudo no nome. Bicudo de Andrade, para ser mais específico. E em algumas ocasiões, o escravo recebia o sobrenome do seu senhor, ou até o nome, como forma de mostrar a quem ele pertencia. O que também acontecia naquela época era a conversão de um nome masculino para o feminino, quando uma menina nascia. E foi assim que Bicudo se transformou em Bicuda. Boa parte da história de como ela nasceu e cresceu acabou se perdendo com o tempo. O que se sabe é que ela morava com a mãe em Jaraguá, no estado de Goiás. O que foi feito do pai e como a família se livrou da função de escravos também não é conhecido. Tendo os lábios grossos ou não, toda a versão da lenda converge para o mesmo ponto. Tereza era uma pessoa cruel, principalmente com a mãe. O que se dizia que a maldade era tamanha, que Tereza obrigava a mãe, uma senhora já de idade, a pedir dinheiro nas ruas de Jaraguá. Ela batia na idosa na frente de todo mundo e humilhava em público e fez o impensável de colocar um freio de cavalo em sua boca para montar nela pela cidade. Não se sabe exatamente o porquê desses atos cruéis. Alguns dizem que Tereza tinha problemas psicológicos, outros falam que ela era amargurada com a vida. E há ainda a versão de que ela estava interessada no dinheiro da família. E a revolta, por não ter acesso ao dinheiro, fez com que ela se vingasse da própria mãe. Na verdade, não apenas dela. De acordo com a história, Tereza também não tinha piedade dos animais de rua. Dito isso, você precisa saber que, na última vez em que Tereza montou na mãe como se ela fosse um cavalo, a idosa não aguentou o esforço e acabou falecendo. Um crime impensável, mas que não necessariamente foi visto como um crime. E antes de morrer, a senhora amaldiçoou a própria filha por tudo o que ela havia feito. Tereza não sabia na época, mas o último ato de sua mãe não passou batido pelo destino. Daquele dia em diante, Bicuda passou a ser considerada uma espécie de aberração. Em uma época em que a religião era bastante forte em pequenas cidades, ela decidiu caminhar na direção oposta. Por exemplo, ao invés de ter o domingo como o dia de descanso, ela trabalhava. Ao passar por uma igreja, Tereza fazia questão de virar o rosto e falar ofensas em voz baixa. Há quem diga que ela estava possuída ou coisa parecida. Fato é que o tempo passou e Tereza faleceu. Bom, ao menos era o que as pessoas esperavam. Mas parece que a morte fugiu dela. Ninguém sentiu pena. Ninguém chorou. Ninguém. Ninguém sentiu falta. E ninguém se lembrou que ela queria ser enterrada na Serra da Cidade. Para muitos, a morte de Tereza foi como o encerramento de um ciclo de crueldades. O corpo dela acabou sendo enterrado na Capelinha do Rosário, onde normalmente descansavam os corpos das pessoas sem melhores condições de pagar por um túmulo mais chique. Foi a partir desse dia que as coisas começaram a ficar mais estranhas. Dizem que durante três noites consecutivas, logo quando dava meia-noite, era possível ouvir os gritos desesperados de Tereza Bicuda, pedindo para que o corpo dela fosse retirado da capela. Até porque, para uma pessoa que recusou a religião por tantos anos, repousar em um lugar de oração, poderia ser quase como uma ofensa. Mas Tereza estava morta. Não estava? Como ela poderia se incomodar com alguma coisa? As últimas palavras da mãe. A idosa a impediu de descansar como forma de vingança por todos os problemas que ela passou pelas mãos da filha quando estava viva. Tereza não só gritava, mas dizem que ela também saía correndo do túmulo pela cidade, xingando, pedindo para que o corpo dela fosse colocado em outro lugar. Um fantasma desesperado para descansar. Mas impedido, pelo próprio passado. Com o passar do tempo, os gritos diminuíram. Mas não a presença de Bicuda, com medo do que ela poderia fazer, os habitantes de Jaraguá deixaram de sair na rua durante a madrugada por muito tempo. Aqueles que se aventuravam costumavam ver um grande volto, branco, ao longe, sempre correndo. se é verdade ou não, é difícil dizer. Mas, há relatos de que as roupas dela liberavam fogo, que deixava cheiro de enxofre por onde quer que ela passasse. A grama e o pelo dos animais queimados eram a prova. Toda essa situação durou algum tempo, mas chegou o momento que não dava mais. Alguma coisa precisava ser feita para que os moradores voltassem a viver sem medo. Foi então que um grupo de pessoas corajosas se juntaram para mudar o lugar de descanso de Tereza Bicuda. Imagino eu que a mudança ocorreu durante o dia, já que a mulher não ficava no túmulo de madrugada. Seu corpo, já em estado de decomposição, foi levado para a serra de Jaraguá e jogado em uma região cheia de pedras. Dizem que o lugar perdeu toda a vida e nenhuma planta voltou a crescer. É, um preço baixo a ser pago em troca da calmaria que a cidade encontrou no futuro. O lamentar de Tereza, os gritos e o desespero não foram mais ouvidos. Só que o que poderia ser um final feliz está mais para um ponto e vírgula. Tereza estava amaldiçoada. Seus gritos tinham a ver com a repulsa envolvendo a igreja. Ela jamais iria descansar. enquanto não pagasse pelos pecados nesse mundo. Com o tempo, dizem que um pé de caju cresceu onde o corpo dela foi deixado. Lá na Serra, um pé de caju assombrado com abelhas prontas para atacar qualquer pessoa que tente pegar um fruto. Claro que isso pode ser só a natureza sendo a natureza. Mas é muita coincidência que o pé de caju tenha crescido onde o corpo de Tereza foi colocado. Não é verdade? Infelizmente, a história não acabou aí. Você sabe, a noite é escura e cheia de terrores. Aqueles que tentam subir a serra quando a lua está cheia logo depois da meia-noite dão de cara com o espírito de Tereza Becuda. Os lábios supostamente grossos vão sorrir e ela fará a mesma coisa que fez com a mãe. Montará em você como em um cavalo e te obrigará a fazer as vontades dela. Você pode achar que é uma história boba contada para assustar crianças. Pois então, faz o seguinte, suba a serra e me conte o que aconteceu. Combinado? Até a próxima!